Bom dia, pra quem não me conhece, eu sou Renato Tialian, sou médium bandista e esse aqui é o Devaneios de Umbanda E hoje a gente vai, pra quem não entende ainda a dinâmica do nosso bate-papo, Devaneios de Umbanda A gente pega um tema e discorre sobre ele, viaja, devaga, devaneia sobre o tema Hoje eu pensei, falar um pouquinho pra vocês sobre as vertentes de Umbanda Como é que funcionam as vertentes de Umbanda? Hoje em dia a gente aprende, pra quem vai buscar um pouquinho de estudo, que é muito importante Afinal a Umbanda tem fundamento, é preciso estudar Que existem várias ramificações, será? De Umbanda? Existem várias formas de praticar a Umbanda Então a gente vai falar um pouquinho sobre elas hoje O que eu vou falar não é verdade absoluta Pode ter diferenças, pode ter outras formas de pensamento por você aí, meu irmão E ninguém tá errado É só formas diferentes mesmo Então a gente pode colocar algumas Umbandas Então tem a Umbanda tradicional, a Umbanda mais cardecista, a Umbanda mais africanista Enfim, então quando a gente fala dessas vertentes a gente entra um pouquinho em cada uma delas Na Umbanda tradicional A Umbanda tradicional é a Umbanda do Pais Hélio É uma Umbanda que o Caboclo das Sete Encruzilhadas trouxe Que no começo, os primeiros cinco anos Nas sessões diárias A sessão era feita numa mesa Então tinha a mesa cardecista E lá manifestavam seus caboclos, os pretos velhos, quem quer que seja Pra ajudar, pra trabalhar, enfim Só com a chegada do Orixá Malek mudou isso Deu uma outra dinâmica Começou a ir mais pra natureza Começou a trabalhar as oferendas, enfim A Umbanda tradicional hoje, neste molde, é feito onde? É feito lá na tenda Nossa Senhora da Piedade Lá na casa Que era de Pais Hélio Pra quem não conheceu, vai, é maravilhoso Eu também falo que é maravilhoso, mas não conheço Preciso ir, né Então a Umbanda tradicional é essa Hoje, aqui em São Paulo Falam de Umbanda tradicional É uma Umbanda de pai Ronaldo Linares Da Federação do Grande ABC E por que falam isso? Porque ele teve muito contato, muito convívio com o Pais Hélio E tudo que pai Ronaldo foi estruturando Foi pensando enquanto forma de praticar religião Enquanto forma de preparação dos seus filhos Foi sempre com o aval do Pais Hélio Então por isso que a gente cita que a Umbanda tradicional é uma Umbanda dele Lá no terreiro Na casa de pai Benedito, no terreiro Do pai Ronaldo Hoje sob o comando da Baba Dirce As sessões são normais Como qualquer outra que você conhece A única diferença é que não tem atabaque E não tem atabaque porque eu acho que os vizinhos reclamam Nada além disso Lembrando que lá no Pais Hélio também não tinha atabaque, né? Saindo um pouco da Umbanda tradicional A gente pode falar um pouco da Umbanda do Caboclo Mirim Que é a escola da vida Então o Caboclo Mirim chegou em 1920 No médium, Benjamin Figueiredo Numa mesa kardecista E falou, meus irmãos, legal, obrigado, ótimo Até hoje aqui funcionava o espiritismo Mas de hoje pra frente é a Umbanda Que a gente vai tocar aqui E é o seguinte Eu preciso que o meu aparelho vá se preparar Vá estudar Vá entender o que é essa religião Porque é nela que eu vou trabalhar E assim foi feito Benjamin, de 1920 a 1924 Ficou lá na tenda Nossa Senhora da Piedade Com o Pais Hélio aprendendo Tendo instruções do Caboclo das Sete Encruzilhadas Enfim Em 1924 ele iniciou o trabalho solo dele Hoje a tenda Espírita Mirim É enorme Ela também fica no Rio de Janeiro Assim como a tenda Nossa Senhora da Piedade Ela é enorme Ela tem diversas filiais No Rio de Janeiro é muito forte a Umbanda Do Caboclo Mirim O Caboclo Mirim também Fundou uma federação Chamada o Primado de Umbanda Fortíssima também Lá no Rio de Janeiro E aqui em São Paulo Quem trouxe o Primado de Umbanda Foi o Pai Félix Nascentes Pinto Dirigente da Tupã Oca do Caboclo Arrancatouco Hoje A Tupã Oca do Caboclo Arrancatouco existe ainda Tá na sua quarta geração Tá subcomando Da minha dirigente Da Mãe Cida Mãe sua bênção inclusive Mas teve uma divisão Por uma diferença de pensamento Então O Primado de Umbanda Hoje é uma federação E a nossa federação É o Primado do Brasil Que eu sou fã Tá gente Quem não conhece www.primado.com.br E Vida do Caboclo Mirim Você entrava no primeiro grau E no sétimo grau Você se tornava Um dirigente Um sacerdote Ou um Mourubixaba Essa É a palavra Esse é o termo Você vira um dirigente Dentro do rito Do primado Na Umbanda De Caboclo Mirim Você vira um Mourubixaba Então essa É a Um pouquinho Na Umbanda Do Caboclo Mirim Ah e as atabaques Lá Poxa Lá na Tenda de Paz Ele não usava atabaque Nada Do Caboclo Mirim Usava Mas não é atabaque É São uns tambores Grandões pra caramba Eu não Eu não lembro o nome Agora deles Mas são Muito grandes É muito legal Hoje É a Umbanda Que eu Que eu pratico Hoje Né Porque Frequento a Tupoca Do Caboclo Lá na Catupo Né Aí saindo um pouco Dessas A gente pode Falar de uma Umbanda Mais africanista Mas eu só vou passar Por ela Porque eu não tenho Mais informações Que foi o Tata Tancredo Que moldou A Umbanda Ou Molocô É o mais africanista Aí a gente tem Surgiu na década de 50 Um médium Chamado Udo Ou Ildro Da Mata e Silva Ou WW Da Mata e Silva Através do preto velho dele O Paginé Ele trouxe uma outra Modalidade Modalidade Outra forma de praticar Umbanda Umbanda esotérica Na Umbanda esotérica Primeira coisa que ele falou Quando chegou O Paginé Eu preciso que o meu cavalo Vai estudar Vai se preparar Porque eu vou utilizar Uma grafia Na hora de riscar os pontos Que é uma grafia totalmente desconhecida Por vocês Então É E isso aconteceu Óbvio Mata foi Pai Mata Foi estudar E E veio Essa Essa modalidade nova De Esse jeito diferente De riscar os pontos Quase como Umas mandalas E Nessa Isso foi conhecido Como Lei de Pemba Então tem toda Uma explicação Universal Da forma Que se risca Então é O jeito que foge Do tradicional O altar Da Umbanda esotérica Também é muito Ah Os altares É importante A gente citar O altar Nossa Senhora da Piedade Na Umbanda tradicional Lá na casa de Pai Ronaldo O altar Tá lá Bonito Com as imagens católicas Sincretizadas Com os Com os Orixás Já Na Umbanda De Benjamin Figueiredo Tem somente Uma imagem De Jesus Cristo E a frase O médium Supremo Na Umbanda Esotérica O normal É utilizar somente Uma imagem De Jesus Cristo Também Sincretizado Com Oxalá Não preciso nem falar E Eles usam Alguns símbolos Uma cruz Com alguns símbolos Colocados Nessa cruz Tudo que sintetiza A energia A vibração A força O mistério Com o qual eles estão Ali Trabalhando Uma Umbanda Muito bonita De se ver De se praticar No normal Também não tem Atabaque Os médiums Cantam E acompanham Por palmas É uma Umbanda Que eu também Não tenho Muito conhecimento Muita vivência Dentro dele Mas isso Há de mudar O pai diamante No trindade Sabe bem disso E A gente fala um pouquinho Saindo da Umbanda Esotérica A gente fala um pouquinho Da Umbanda Do Rubens Saraceni A Umbanda Sagrada Que aliás É um detalhe interessante A intenção A intenção do Rubens Nunca foi Criar Uma vertente De Umbanda Ou criar A Umbanda Sagrada Ele sempre disse Que pra ele A Umbanda Era sagrada Assim como pra você Assim como pra mim Assim como pra todos nós A Umbanda Era sagrada A Umbanda É sagrada A Umbanda É Umbanda Sagrada Virou Rubens Que foi feito Sacerdote Fez o curso De formação Sacerdotal Com o pai Ronaldo Então ele é filho De pai Ronaldo Mas ele criou Através Da entidade Que eu acompanhava O pai Benedito Também Uma outra forma De enxergar A Umbanda Trouxe algumas coisas Que eram Subentendidas Dentro da religião Trouxe a luz Nesse tipo De situação Como por exemplo A incorporação De orixá Não era muito comum Na Umbanda Trouxe A questão Do homem Trabalhar Quantidades femininas Com uma pombagira Trouxe muito A questão Do eixo mirim Enfim Ele permitiu Ou ele se permitiu Trabalhar tudo isso E envolveu Muitos filhos Isso é muito bom Né A forma Da Da Umbanda Sagrada Trabalhar É diferente Através De magias Então eles tem Muitos cursos De magias O filho preparado Pela Umbanda Sagrada Ele estrutura Tudo isso Então ele Ele faz curso De magia do fogo Magia Da água Magia da vela Não sei Eu não São muitos graus São muitos graus Iniciáticos Dentro das sete linhas Dentro das sete linhas De Umbanda Cada linha Como uma Qualidade divina E essa qualidade Regido sempre Por um trono masculino E um trono feminino É uma explicação interessante As sete linhas De Umbanda Do jeito Do jeito que o Que o pai Benedito Que trabalhava Com o pai Rubens Trouxe Para Esclarecedor Eu diria Aliás Sete linhas É outro assunto Que a gente vai falar Logo logo Enfim Então São algumas vertentes De formas De práticas De Umbanda Existe Forma certa Forma errada Não Independente Das divergências A Umbanda A convergência É muito maior Pois todas Buscam a Deus Todos buscam A caridade Ajudar o próximo A se ajudar E te mostrar Que nada vai acontecer Se você Se mudar Eu sempre brinco Que o milagre da Umbanda É esse Se você Se você não se mudar Nada muda Se você não trabalhar Sua mudança Nada muda Terceirização De problemas Não cabe mais Aliás A gente vai falar Sobre isso ainda Enfim Foi esse O nosso Nosso bate-papo De hoje Agradeço Se ficou me ouvindo Até agora Se ficou me assistindo Até agora Peço que se inscreva No canal Dê um like No vídeo Se gostou Claro Se não gostou Assiste de novo Porque o vídeo É bom E compartilha Vamos multiplicar Essa informação De Umbanda É importante A gente sempre Está falando E trazendo A luz Na verdade Aquilo que acontece De fato Na religião Eu vou deixar Também Os links Na descrição Do vídeo Para curtirem Para assinarem O canal Do meu irmão Paulo Do meu irmão Beto Angeli Enfim Vai estar tudo lá Entra lá Se inscreve Compartilha Que isso ajuda Muito a gente Tá bom Então meu irmão Meu saravá Meu axé Meu bom dia Para quem é De bom dia Meu boa noite Para quem é De boa noite E que assim seja